A Amazônia agora está de volta e agora os horários e dias das audiências do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região podem ser consultadas através de um aplicativo. A nova ferramenta permite a população e advogados terem acesso às pautas das audiências agendadas. Todos os tribunais de trabalho do país têm tido essa grande preocupação com a tecnologia, grande investimento da Justiça do Trabalho hoje. E agora nós estamos implantando hoje a pauta digital. A tecnologia levou quatro meses para ser desenvolvida. O objetivo é facilitar o acesso às informações do Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas e Boa Vista. Eu tenho, por exemplo, uma audiência meio-dia, né, e são dez e meia da manhã, um exemplo, eu tenho como acompanhar de onde eu estou, da minha casa, do meu escritório, se aquela pauta está atrasada, se está adiantada, eu consigo me programar de uma forma melhor. Para os advogados a gente trouxe também uma facilidade que é a agenda do advogado. Porque tem vezes que a audiência é cancelada por algum motivo, por suspensão de expedientes, essas coisas. Então, a população tendo esse aplicativo fica bem mais fácil do que a pessoa se deslocar de casa ou do trabalho e vir até aqui da viagem perdida. Em média, 20 audiências são realizadas diariamente por cada uma das 19 varas do tribunal. São em torno de 400 atendimentos por dia na capital amazonense. As atualizações são feitas em tempo real e está disponível para download para as versões iOS e Android. E em Vilhena, os agricultores iniciaram um plantio da soja um pouco mais tarde este ano. A expectativa é de um aumento de 20% na produção. A Embrapa, em Vilhena, acredita que a colheita inicie na primeira quinzena de janeiro. No ano passado, logo depois do vazio sanitário, que termina no dia 15 de setembro, já tinham produtores plantando a soja. Mas este ano, eles esperaram uns dias a mais. Isso tudo porque a chuva caiu mais tarde, explica o engenheiro agrônomo da Embrapa. O pessoal estava preocupado. Ah, o Mato Grosso começou a plantar. Ah, mas não choveu aqui. Não, mas começaram a plantar. Eu tenho que plantar. A agricultura a gente não faz olhando para o vizinho. A agricultura a gente faz olhando para o chão e olhando para o céu. O Ronaldo começou o serviço esta semana. Até agora, plantou 100 dos 660 hectares destinados à produção. Deu uma chuvinha e nós plantemos. Agora vamos parar e esperar chover na outra área para continuar. Na última safra, 733 mil toneladas de soja foram colhidas em todo o estado. A estimativa para a próxima é de um aumento de 20%, de acordo com a campanha nacional de abastecimento. O Ronaldo, que colheu 58 sacas por hectare, desta vez apostou em sementes mais resistentes. E por isso, estima uma produtividade um pouco maior de 60 sacas por hectare. Os produtores de Vilhena já estão de olho também na safrinha. Aqui no município, em média, 85% de toda a área plantada de soja é utilizada depois para a safrinha do milho. Uma porcentagem maior que o normal, de acordo com a Embrapa. O comum normalmente é se plantar 30, 40% da área de soja com a safrinha. Uma safrinha, como a gente conseguiu, sendo perto de 6 mil quilos por hectare, é uma coisa muito interessante. Mas, para o sucesso da convergência entre as duas culturas, por enquanto, os produtores esperam que o solo fique nas condições perfeitas para receber a soja. Tem que ver a esperança, né? Tem que ver mais chuveira para nós plantar. E a gente depende de São Pedro, principalmente, né? E a Embrapa em Vilhena estima que a colheita inicie na primeira quinzena de janeiro de 2016. E os deputados do Amazonas fazem homenagem à rede amazônica e recebem um apelo da emissora. Ajudem a recuperar os igarapés de Manaus e não esqueçam da BR-319. Plenário lotado nesta quinta-feira para falar dos avanços da comunicação na Amazônia. Mudanças lideradas pela rede, que hoje une cinco estados do norte em um único grupo empresarial. Integração, pioneirismo, 43 anos de história, reconhecidos pelos parlamentares estaduais. E queremos que a TV Amazônia continue cada vez mais inovando, criando e levando ao seu telespectador. Essas informações precisam, como sempre, levou ao longo desses 43 anos. As homenagens, o presidente da rede amazônica, jornalista Felipe Dal, retribuiu com dois apelos que marcam a linha editorial da emissora, em busca do desenvolvimento da região. O primeiro deles, sobre a BR-319. Quarenta e tantos anos depois, tivemos uma reportagem para mostrar que ela foi destruída. Ela não se acabou lentamente no tempo. Ela foi destruída por interesses superiores aos interesses de brasilidade que todos nós aqui temos. Logo depois, os deputados ouviram do jornalista um alerta em forma de pedido. Igarapés tomada pelo mato, pelo lixo, e que a gente não tem como justificar tamanho abandono e desmerecimento do poder público. O direito que a gente tem de que a Amazônia tem que ter todas as atenções que são necessárias aos que vivem aqui, para que a gente ajude o Brasil a crescer e assim pôr ao respeito e à admiração do mundo inteiro. O Amazônia agora vai dar uma breve pausa, mas já já a gente volta. O Amazônia agora vai dar uma boa pausa, mas já a gente volta. Amazônia agora vai dar uma boa pausa, mas já a gente volta.